Olá pessoal, tudo bem por aí? Aqui graças a Deus está tudo ótimo. Hoje eu trago então a segunda parte daquele vídeo maravilhoso da Amigos Presentes. Então já clica em gostei, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E não esqueçam de me seguir lá no Instagram que o link está aqui na descrição. Bom gente, não tem muito o que falar né? Bora para o vídeo. Olha só esse prato que maravilhoso de R$ 49,99. Gente, ele é de porcelana rosa, bem grande tá? Aí tem esses outros que são menores. É o que eu sempre digo, quanto maior, maior o valor né? Gente, é algo de ficar de boca aberta. Olha só o vermelho para as apaixonadas aí em vermelho né? Gente, são os mesmos valores tá? Só vai alterando a mesma cor. Olha aí, R$ 24,99. Que graça! R$ 20,00. Gente, dá para fazer uma decoração linda na cozinha né? Fala a verdade. Eu gosto muito de rosa, como vocês já sabem. Mas o branco me chamou muita atenção gente. Olha isso! Uma coisa mais linda que a outra. Olha o azul. Fala a verdade gente. Eu fiquei com vontade de trazer uma peça de cada cor, de verdade. Muitas peças, como vocês podem ver. Então, não consegui ficar pegando uma por uma para focar no preço. Mas se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo para mostrar somente essa parte de porcelana. Porque é muita coisa. Agora, pirem comigo nessa mantegueira de cílios. Gente, R$ 39,99. Olha só! R$ 21,99. Meu Deus do céu! É cada coisa graciosa gente. R$ 24,99 para colocar guardanapo. Olha só! Essa xícara nesse pires, gente. Eles fazem muitas coisas assim delicadas né? R$ 4,99 de flamingo. Olha só esse potinho de plástico para colocar sorvete. Imito uma casquinha. Ah gente! R$ 10,00. Aí tem no verde, no laranja, azul. Lixeira rosa R$ 19,99. Aí tem verde. Lilás, que eu estou amando essa cor. Tipo um azul né? Mas só que lá pessoalmente é lilás. Olha só! Eu nunca tinha visto o porta papel higiênico. R$ 19,99. Você coloca o papel aí e puxa pelo coração. Olha só essa petisqueira de R$ 59,99. Em formato de coração. Gente! Que coisa linda! Uma inscrita tinha pedido para mim gravar a petisqueira. Tá aí ó! Aí tem vários modelinhos. Olha! Que graça! Trio de tábuas de coração. Olha isso! Para deixar de decoração e se mandar pia no armário. Aonde você quiser. Só sei que é a coisa mais linda, gente. Tem também bastante enfeite de decoração. Olha só! Esse de Love, Jesus. Tem no preto, branco, rosé, gold. Tem várias cores. Também, gente, que tem peças com pequenos defeitos. Olha, de R$ 5, R$ 10, R$ 15, R$ 25, R$ 50. Com os adesivinhos assim, aí é só seguir o valor. Gente! É cada defeitinho que não dá nem para perceber. Então, já tem um descontão aí, né? Gostei bastante desse paredão. Tinha muita coisa boa. Às vezes, só um arranhãozinho. E aí, eles colocam essa etiqueta e dão desconto. Gente, uma maravilha! Já é logo na entrada da loja que você pode fazer uma economia e tanta. Vários tipos de quadrinho também. Sabe aqueles que a gente faz a pesquisa no Google? Eles aparecem e a gente só consegue ver na internet? Então, lá tem essas capas de almofada também, que a gente vê cada cama posta no sofá. Gente, essa loja é um sonho! De verdade, ó. Tem amarelo, verde, preto e branco, cinza e rosa. Olha, de verdade, dá vontade de trazer tudo. Tem placas decorativas também, olha. Tem de tudo para decoração, gente. É entrar nessa loja e ficar doidinha querendo comprar tudo. Tem vários tipos de timer, gente. Olha só esse de cupcake, senão está a coisa mais linda da vida. Tem bastante coisa da marca US também, olha já. R$19,99. Gente, agora olha essa bandeja de cílios. Em madeirinha assim, gente. Muito charmosa. Amei. E aí E aí Tá boa de corte, R$19,99, olha essa, gente, que linda, de vidro, um arraso, né? Ai, olha essa de cupcake, gente, se não tá a coisa mais graciosa, amei, olha a azul, que linda, bastante tipo também de descanso de panela, olha, R$12,99, olha que gracinha. E agora chegamos nessa parte maravilhosa das colheres de silicone, eu já falei, essa loja é um sonho, aí a gente encontra de todos os tipos, tamanhos, ó, as maiores são R$17,99, as menores R$12,00, E aí é só pirar, gente, só pirar, tem a outra ali, ó, de R$14,99, essa roxinha. Ai, gente, é o sonho de toda dona de casa, fala a verdade. Ralador, olha. Bom, então, espero que vocês tenham gostado, é, se tiver alguma dica aí de loja, gente, de algum lugar pra gravar achadinhos, deixa aqui nos comentários, tá bom? É, então é isso, até o próximo vídeo, tchau, tchau, fiquem com Deus.